Fala, rapaziada da Matilha! Monte do Soares, Jorginho tá de novo na área, Luizão também tá na área de cameraman, Tiagão Sambu, dá um proço, Tiagão. Tiagão Sambu também tá na área, rapaziada. E de volta aos vídeos, como vocês viram no vídeo anterior aí do King Kong, a gente voltando com nossa maratona de vídeos. São vídeos todo domingo, segunda, terça e quinta-feira, quatro dias na semana, às oito horas da noite. Tem vídeo no canal do Carinho Monte Soares, e a gente voltando, porque a gente deu uma paradinha, porque ninguém é de ferro, e... Vambora, então era só mais isso que eu queria falar, era, né? Então vamos lá, sem mais delonga, solta a vinheta, Jorginho, meu editor! Taca-lhe pau! Então, rapaziada, vídeo de hoje, vamos estar mostrando pra vocês a ninhada da Bela, nossa Red Lion, larga pra caramba, nossa salsichinha, carinhosamente chamada de salsicha, com o nosso Merle, nosso... não, nosso ex-Merle, não, ele é Merle ainda. Nosso... nosso não, ex-nosso Merle Orion, né, rapaziada? Que a gente vendeu, Black Merle, vinhado dos dois. Orion e Bela, vinhadinho sensacional, tá? Então, fiquem ligados, temos filotes disponíveis, entram em contato, os Blackzão vão filmar agora. Pedir ajuda do Tiagão Sambu, e vamos estar mostrando pra vocês. Vem com o pai! Então, rapaziada, aproveitando a visita do Tiagão Sambu, tá? Pra gente poder estar fazendo, o Tiagão arma bem os filotes, parece que o Tiago passa uma tranquilidade pros filotes, já percebeu isso? O Tiagão tem... é zen, pessoal, zen, parece que passam tranquilidade, os filotes ficam calmos com ele, cara. Aí eu falei, Tiagão, aproveitar a sua visita pra gente mostrar essa linhada que a gente tá devendo a galera. Olha só, rapaziada, são os Blackzões do papai, os Blackzão do papai. É fêmea, Tiagão, você daí? É fêmea. Olha que fêmeazinha bonita, pessoal. Fêmeazinha bonitinha pra caramba. É Orion e Bela. Filotada disponível, tá, pessoal? Entra em contato pelo nosso zap, pra você poder estar sabendo mais informações. Tão muito maneirinho. Achou o quê da estrutura desse, Tiagão? Tão maneiro, fica a frente Z maneiro. Frente Z maneiro, tô muito cabeçudo que eu tô achando eles. Esse daí vem o quê? Do headlight? É. Da linha do headlight, né? Tchu, 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 tchu. Aí, pessoal, aqui, que coisa linda. Fica meio assustado, né, gente? Levanta o traseirinho dela, pra botar tipo de esteio. Não vai ficar, não, que tá muito assustado. Primeira vez que sai do canil, né? Tá muito maneiro. Então bota lá e pega outro, pra gente ver. Vou mostrar de um a um, filotada. Rapaziada, filotada pra vocês. Tem filote. Vou pegar todas as estrelas, gente. Tá. E será que a gente vai saber qual que é essa daí? Tem acho que cinco fêmeas black. Deixa ela do lado de cá mesmo, né? Que a coisa fecha o portão aí. Aí, rapaziada, outra femezinha. Olha que ninhadinha bacana, pessoal. Tá vendo? O preto aparece muito, essas marquinhas. É machucado que eles ficam brincando, né, Tiago? Um vai mordendo o outro. Parece tipo uma alergiazinha. O black aparece mais que outras cores. Tem uma azinha chocolate ali que a gente vai ver. Outra femezinha black, pessoal. É bela e oro. Essa azinha parece que tem temperamento mais solto, né, Tiago? Menos medrosa. Pessoal, mas eu tô impressionado com o tamanho da cabeça desses cachorros, galera. Estão muito cabeçudos. Estão com trinta e poucos dias hoje, pessoal. Eu... É... Tenho que fazer as contas pra ver direito, mas tá aí com trinta e poucos dias. Olha que filotadazinha bacana. Entra em contato com o zap pra você poder... Pra gente tá podendo passar valores, tá? Mas estão com os valores bem acessíveis. Esfirotada muito top, pessoal. Muito top. Outra feme bonitinha. Achou bacana também? Olha o Fred. Essas duas que vieram até agora. Essa daí é a segunda. Tá achando puxada pro redline ou não, Tiago? Eu tô achando que tá. Tá? Tem uns mais e outros menos, né? Então sim. Mas tá achando que elas vão ficar tipo calciche, assim? Não tá muito comprida não, né? Tá não, né? Mas assim, de osso, tá puxando bastante, né? Tá. Vou pegar outra lá, então. Show de bola. Tamanho da cabeça, rapaziada. Minha dina black, muito maneira. Fechou bonita, Newton? Muito bonitinha. Maneirinha, né? Aham. O bichinho chega e tá de proporcional, rapaz. É. Manda a cabeça. A cabeça, o peito largo. É. Ali, ali, ali. Por que eu não tô lá? Essa chocolatezinha foi a única chocolate que vai ficar na casa. Deixa eu mostrar. Olha o chocolatezinha, pessoal. Vai ficar na casa, a gente vai segurar. Como matriz, a bela é uma matriz muito boa. Teve alinhada, parto normal, sozinha. Cuidou dos filhotes sozinha, né, Newton? Uhum. Então, a gente tem que tá segurando esse sangue aí. É um cruzamento também que nos interessa. Tudo muito cabeçudo, né, Tiago? Cabeça larga. Foi a única chocolate, pessoal. É o Satura. É o Satura. Acharam o que? Essas zinhas aí? Tá meio comprida ou também não? Achei muito não. Mas tá mais um bocadinho, né, essas aí? Não tem outras, mas ela é bem maior. Ela é bem maior, né? Essa chocuzinha vai ficar na casa, pessoal. Tá matriz. Chocolate é uma cor muito procurada. É uma cor bem bonita. Ó, você vê que tá bem cabeçuda. Que tá até carequinha aqui, ó. Do lado. Nessa lateralzinha. Mostra que tem cabeça quando aqui fica meio carequinha, né? Parece que tá meio careca, né? O pelo não consegue acompanhar o tamanho da cabeça. Aí, pessoal. Que coisa linda. Pega lá, Tiago. Outro. Por favor. Chocolatezinha. Não adianta reservar que tá na casa. Vai ficar na casa. Tem que segurar um sangue de cada cruzamento, né? Um sangue de cada projeto, trabalho que a gente faz. É bom segurar. A gente tem que segurar fêmeas. Então, nova geração. Muita mania de segurar macho. A fêmea mais grossa. Acho que foi uma dessas que a gente apresentou, né, Tiago? Ou tem alguma mais grossa? Fêmea também? Ela tem a cabeça mais redonda, né? Essa aqui é a fêmea. Olha, rapaziada. Aí, grossa, hein? Ah. Olha a qualidade também, ó. A cabeça da... Da cadelinha, rapaziada. Pra ficar à vontade. O cachorro fica com medo, né? É. Ainda mais porque tá no alto, né? Nunca saiu dali. Tá dando um gostar legal. Tá bem bacana. Os bebezinhos. Aí, rapaziada. Apresentar o quê? Tá comprido também? Ou tá... Não tô achando ninguém. Tá comprido, não. É engraçado, né? A cada cachorro tem uma... Os tonalidades diferentes, né? Tem umas que ficam mais pervetadas, não ficam com medo. A outra fica com mais medo. Tem uma encostadinha, a outra fica mais solta. Olha a cabeça, rapaziada. Que maneiro. Tem carequinha do lado. Tão muito cabeçudo. Difícil ver um alinhado de uma time desproporcional assim, de cabeça. Outra fêmeazinha. Então, entra o contato, pessoal. Tem fêmeas Blacks muito tops, tá? São filhas do Black Merle. Oram. Então, são filhas de Merle. Filha da nossa chocolate dela, que tem bastante osso. Show, show, gente. A gaô tá lá, show. Tem uma ezinha lá que eu vi que são ratazana, né, Tiago? É, é. Tem duas pequenininhas. Duas pequenininhas, é. Aqui é o daninhado, tem a ratazaninha. Chama isso aqui, né? O macho vai ser o último que a gente vai mostrar, né, Tiago? Vou pegar o macho. Vou pegar logo? É a última. Deixa pro último, vou mostrar a fêmea. Mostrar as outras duas fêmeas, não? Não. Quer trazer as duas juntas? São duas ratazaninhas, né? Só tem o macho? Só. O outro foi o Merle que morreu, pô. Nasceu o Merle, mas morreu. Que foi que a gente acabou vendendo o pai, né? O rapaz, coitado, veio tão empolgado, né, Newton? Aham. Puxou dinheiro na mão. Pô, viu que o dinheiro pra tu comprar o Merle e tal. Ah, essas duas são mais pequenas. Aí, rapaziada, duas femezinhas. Menozinha, né? É. São pequenininhas, mas estão com um desenhozinho bonito, né, Tiago? Muita cabeça também. Muita cabeça. Olha aquela dali, da esquerda. Muita cabeça. Olha ele. Chega a formar. Chega a ser engraçado. Basta até ET, velho. Olha aí, mano. Aqui não fica mostrando só filhote de primeira escolha, segunda. É. Não, aqui a gente mostra tudo. Mostra a unhada toda. Aqui a gente mostra a unhada toda. Não esconde cachorro, não. Aqui a gente mostra as ratazaninhas, que pode ser que essas... Ficam melhor que as outras. Pode ser que essas menores ficam ficando melhor que as outras. Já teve caso aqui no canto. ali o nosso. Já teve casos. Vários casos, né? O Atila está lá para provar, né? Essa da direita acho que é menor, né, Tiago? É. Por enquanto. Tá. Show, show. Agora marca muito, cara. Preto dá tipo uma brutoejinha, né? De alergia. Bruto, correta. Mas é briga, sabia? Isso, desde brincando lá. Mordendo. É, mordendo. Faz tipo uma casquinha. Mas você vê mesmo só nos black, né? Que aparece, por causa da sua, né? Porque sobressai mais. Sobressai, é. Vou pegar o machão lá agora. Depois que tiver todo mundo, me termino o vídeo chamando todo mundo aqui que eu vou fazer. Agora vai pegar o último, rapaziada. Bela e Oro. Entra em contato no Zap. Esfilhotado com preçozinho bem bacana. Tá? E pode contribuir muito. Você vê que eles têm sangue e chocolate. Tá? Tem gen. Tem gen chocolate. Então... Cara, olha esse macho. Olha esse negão, rapaziada. Hã? Cabeção. Grosso, hein? Olha a cabeça do malandro. Olha o peitoral do malandro. Rapaz, tá muito grosso nisso. Vê aí. Tá bonito, parceiro. Bonito com desenho maneiro, né, Tiago? Não. Eu acho a cara meio parecida com o do Oro. Olha a cara só. Sei lá, o fuço curto. Sei lá. Tô aqui com o fuço bem curto. Ele tá curto, né, Tiago? Tá. Bem bacana o dogzinho, rapaziada. Muito maneiro mesmo. É o único macho da ninhada. Muito bacana esse dogzinho. O que é isso? Olha a satura. Olha a satura, pessoal. Satura dos merda. Então, pessoal, vem. O Monso Soares entra em contato aí. Você que tem um filhote. Chama nós no zap que a gente passa os preços, passa tudo, desenrola, tá? Faz um preço bacana pra você poder tá adquirindo um blackstar desse, rapaziada. Muito mirado esse machinho. Vou botar eles aqui, Tiago, pra gente poder filmar. Chama todo mundo aqui. Pra fazer a foto de capa do vídeo. Mas ficou a pata unzinha ali, ó. É. É o machinho, né? É o machinho. É o machinho. Ah, tá. É a fêmea pequenininha. Eu quero o machinho, que caralho. Dá tempo não, Tiago. Dá tempo não, Tiago. Arrasta o botão no chão aqui, Tiago. Crue, crue, crue. Então é isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. Não deixe de sair sem deixar o seu like. Sem deixar o seu comentário. O que você achou dos fruatinhos da Bela e Oiro. Tá? Mais uma produção do Monso Soares. Pode esperar que vão ser pancadas, Tiago. Quando crescer. Pode esperar. Tamo junto. É nóis. E um fui. Valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri